A Embrapa esteve presente no Show Safra em Lucas do Rio Verde, no médio norte de Mato Grosso. A empresa teve um estande e uma vitrine de tecnologias, onde apresentou novidades para sistemas agrícolas e para sistemas integrados de produção agropecuária. Nesta edição do Show Safra, a Embrapa promoveu mini-palestras em seu estande. A primeira delas abordou os resultados de pesquisas sobre o índice de desmatamento evitado. Esse projeto rural sustentável está implantado em 101 municípios do Bioma Cerrado, são 25 municípios no Mato Grosso, 25 em Minas Gerais, 25 municípios em Goiás e 26 municípios no Mato Grosso do Sul. Para chegar ao índice de desmatamento evitado, a gente passa por algumas etapas. A primeira etapa é o risco de desmatamento, que a gente determina qual é o risco de desmatamento para as áreas de cobertura vegetal natural. Anterior, quando a gente trabalhou com o desmatamento evitado para o bioma amazônico, então na Amazônia você tem uma cobertura vegetal natural diferente, uma floresta densa, e para o cerrado não. A gente tem diferentes coberturas vegetais naturais. Por isso que a gente sempre traz no nosso trabalho o termo cobertura vegetal natural. Quando o risco de desmatamento é possível prever o desmatamento esperado, e aí comparando o desmatamento esperado com o desmatamento estimado, a gente consegue determinar o índice de desmatamento evitado. Para o Mato Grosso, então em 2019, para os municípios matogrossenses, tinha 8,4 milhões de hectares de cobertura vegetal natural. Desses 8,4 milhões, 30% estavam na classe considerada de risco muito baixo para o desmatamento, e a segunda classe com uma maior quantidade de área estava entre a classe de risco médio e risco alto para o desmatamento. Para o Mato Grosso do Sul, em 2019, tinha 3,4 milhões de hectares de cobertura vegetal natural, e a maior parte dessa cobertura estava na classe considerada média para o risco de desmatamento. Aqui já é possível verificar que a cobertura vegetal natural é menor, a distribuição dela é menor no Mato Grosso do Sul do que no Mato Grosso. Minas Gerais, então, tinha 2,6 milhões de hectares de cobertura, e a maior parte dessa cobertura ficava na classe de risco considerado médio para o desmatamento. Goiás tinha 2,4 milhões de hectares de cobertura vegetal natural e a maior parte também estava na classe considerada médio para o desmatamento. Bom, com o risco do desmatamento, com essas classes de risco, a gente consegue determinar o desmatamento esperado. Qual era o desmatamento esperado para 2019? Conforme a metodologia, as áreas que têm um risco muito baixo para o desmatamento, ele tem uma chance de perder 10% da cobertura vegetal natural em 20 anos. O risco baixo, 30%, o risco médio, 50%, risco alto, 70% da cobertura, e as áreas de risco muito alto, o risco era de perder 90% da cobertura vegetal natural. Então, conforme o risco de desmatamento, a gente conseguiu calcular o desmatamento esperado. Lógico que para o Mato Grosso o desmatamento esperado era maior, porque a cobertura vegetal natural era maior, então 192 mil hectares era esperado. Mato Grosso do Sul, 84, seguido de Minas, que era 61 mil hectares, e Goiás, que era 48 mil hectares. O desmatamento estimado para esse mesmo ano de avaliação, então Mato Grosso teve 125 mil hectares de desmatamento, isso de acordo com os dados do MEP Biomas, tá? Minas Gerais teve 100 mil hectares, Mato Grosso do Sul, 69, e Goiás, 52. Waldir Pacheco para o Vida Rural MT.